Pessoal, vazou o vídeo do Lula junto com a multidão, entre aspas, do MST. A situação dele tá tão difícil que até pra conseguir um vídeo como esse, só se for vazado por alguém. Pessoal, nesse vídeo o homem tá chateado pelo fato dos organizadores ter colocado só um pedaço de palco pra ele ficar. Antes, não deixe de se inscrever no canal, ativando o sininho das notificações, compartilhar e curtir. Não deixe de se inscrever no canal, ativando o sininho das notificações. Não deixe de se inscrever no canal.